Aqui, Ricardo Rodrigues, da Rádio Palestra. Um sistema de produção pode ser avaliado sob dois aspectos. Primeiro, através de uma visão tradicional, onde a otimização de recursos é o enfoque. E o outro, através de uma visão competitiva, onde as descrições e análises das atividades que compõem a cadeia produtiva é a questão. No caso da visão tradicional, a vantagem do processo industrial está relacionada ao custo mais baixo no uso dos fatores produtivos, tais como matéria-prima, mão de obra e capital. No caso da visão competitiva, o que importa é o custo dos processos gerenciais relacionados à cadeia produtiva e à estrutura da empresa, ou seja, as relações com os fornecedores, consumidores e as unidades de produção, marketing, venda, etc. Sobre o ponto de vista de sistemas gerenciais de informação e da tecnologia de informação, o importante é analisar o valor da informação contida em cada atividade dos processos de produção, avaliando mecanismos de processamento junto com as atividades de escritório. Aqui, Ricardo Rodrigues, da Rádio Palestra. A função de produção está relacionada com a quantidade produzida no curto e no longo prazo. No curto prazo, custos são maiores para remunerar até o último bem produzido para o último consumidor interessado em adquiri-lo. No longo prazo, com a economia de escala, os custos baixam até seus valores médios, ou seja, preços dos insumos divididos pela quantidade vendida. Sob o ponto de vista competitivo, o que importa é custo e diferenciação. Custo está relacionado à liderança que a empresa estabelece, barganhando com vários participantes da cadeia produtiva, ou seja, negociando com fornecedores e clientes. Diferenciação está relacionada com o uso de novas tecnologias na criação de produtos. O que está mudando em relação à percepção de custos na indústria é que não só os fatores de produção, tais como mão de obra e matéria-prima, são importantes na determinação da função de produção, mas as atividades de gerenciamento. Aqui, Ricardo Rodrigues, da Rádio Palestra. Como está sendo apresentado nessa palestra, a visão do processo produtivo tem mudado de perspectiva para analisar o valor das atividades de gerenciamento. O que está em jogo é analisar como a empresa define estratégias de preço e custos de longo e curto prazo. Como os custos de longo prazo são menores por causa da economia de escala, a preocupação do gerenciamento se volta para estratégias que reduzam os custos de curto prazo. Isso é feito controlando os custos fixos. O maior problema dos custos fixos é a quantidade de mercadoria estocada, que representa dinheiro imobilizado pela empresa. O nível de competitividade atual no mercado tem levado as empresas a considerar estoque próximo de zero, criando o conceito de just-in-time, ou entrega imediata do produto ao cliente. Rapidez na entrega pode então significar menores estoques, menores custos fixos e preços de curto prazo mais competitivos. Aqui, Ricardo Rodrigues, da Rádio Palestra. O dilema do gerenciamento estratégico atualmente é decidir quanto dos recursos de investimento ou capital serão direcionados para a produção de bens ou para aplicações financeiras. Os juros do mercado determinam forçosamente uma coisa ou outra. Juros altos favorecem aplicações financeiras. Juros baixos à produção. O equilíbrio é definido pelas necessidades do governo em tomar dinheiro emprestado no mercado. Além dos juros de mercado, a missão do gerenciamento é fazer com que a rentabilidade das vendas sejam maiores do que a taxa de retorno dos juros e dos custos da produção. Chamamos isso de alavancagem. As conclusões são de que a empresa deve estar atenta às mudanças contínuas no mercado financeiro para decidir tomar dinheiro emprestado de tal modo que o produto vendido supere o retorno dos juros pagos. Podemos ver então como os juros e custos estão par a par em importância nas tomadas de decisão do gerenciamento das empresas. Obrigado por assistir.